Seguinte galera, tomo aqui hoje num vídeo um tanto quanto diferente Vocês sempre tem curiosidade pra saber como que é o Youtube, como são os Youtubers E aqui a gente vai descobrir como é que eles realmente são Nós temos aqui umas plaquinhas Tá bem enregaçado Mano, vocês tão fazendo cagada aí A tag se chama Já fiz, nunca fiz Eu vou falar algumas coisas E se a pessoa óbvio já fez Sim Se não fez, não Já fiz, nunca fiz Fui enquadrado pela polícia Ai, aqui, mentiroso Nunca fui Naquele dia lá que tava dentro da viatura É, dentro da viatura ainda Dentro da viatura, por caramba Não, a única coisa que fizeram comigo foi parar no trânsito Mas isso não é enquadrar É lógico que não, enquadrar que eu falo é mão pra trás e na parede Fica meio estranho Ah, eu já encontrei várias Já fiz, nunca fiz Usar escova de dentro dos outros Mentira Não, isso é mentira Não, isso é mentira Isso é mentira Isso é mentira Isso é mentira Já fiz, nunca fiz Ficar com uma fã por causa do canal Mentiroso 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 Não, vocês são mentirosos Não, vocês Não, não, não Esse aqui é o mais mentiroso Fala, mano Eu nunca fiquei com uma inscrita minha Já falaram aí que tá rolando uma foto do Aruan beijando uma inscrita aí É, eu nunca fiz Eu nunca fiquei com uma inscrita minha Eu sou santo, não É, ele é santo sim Já fiz, nunca fiz Andar pelado Pela casa É, Aruan Sim Lógico que sim Você nunca andou pelado Já fiz, nunca fiz Fui preso Graças a Deus Desculpa, alguém passar pela polícia O Mike Já fiz, nunca fiz Mentir sobre quem eu era Ah, você é tal pessoa, tal Ah Eu já Quem você era? Você que eu ia do coffee Ah, não tem como, né Não tem como É o cara mais visto do YouTube Me tem mais aqui O cara vai, o cara parece todo dia É o patrão dele, é logo ele vai elogiar O cara vai chegar, eu sou o editor dele do coffee Mas claro, o cara chega lá, quem você era? Mano Tá vendo o que acontece naquele canal? É eu que faço, eu consigo Se liga Agora não vai começar Até agora Foram umas perguntas Como é que eu posso dizer? Tranquilas Agora não vai começar o hardcore Já fiz, nunca fiz Já peguei uma menina que namorava Tem essa opção aqui, ó Amei Eu não sabia se ela tava namorando Hum Hum Tá lá, mano Safado Safado Já fiz, nunca fiz Tenho vontade de pegar a minha ex Nossa, eu quero ver a resposta do ano, velho Mas peraí, conta a pegar a ex dos outros Porque daí a do Matheus é... É sua? Pô, p**** Ah, não Ela é casada Ela é casada Ela é casada Ela separou do português Até casou Você não tem vontade de pegar ela? Não Certeza Dá uma chapiscada Aí ele vai botar meu cocau assim, né? Então eu sou assim Mateus Depende da ex Ah, c**** P**** 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 Ele tá dizendo sim pra você, tio Pô, não Ô, corta Essa parte daqui Bota falando, eu sei Tchul Já fiz, nunca fiz Peguei duas pessoas ao mesmo tempo Eu não cheguei nesse nível ainda Mulher, se vocês quiserem pegar Eu Vou mandar muito pra ele também lá No Snapchat da Rua também Que ele gosta muito Fiquei sabendo Boatos Mentira, mentira P**** Já fiz, nunca fiz Me lavei bosta Lavei merda Cheguei a pensar Se eu era gay Não Ihhh P**** Vocês nunca pensaram? Não Você nunca, no finzinho Você pensou assim Realmente, será que eu gosto de homem? Tá, mano Depois que você viu uma c**** Na sua frente Você nunca mais pensa Que coisa não É, realmente Isso é verdade Aí rolo uma treta Pobre, hein, Marco Não Que foi, o O que tá acontecendo aí, fi? Já pegou duas meninas no mesmo tempo, Michael? Já Eu disse mentira Eu juro pra você Na época eu dava rolê ainda Antes de fazer vídeo Pro e o bosta Ele tá doidão Eu acho que você não tá pegando Já fiz, nunca fiz Fiz pegar a mãe de um amigo Já fiz, nunca fiz Fiz sacanagem Pelo telefone Não, eu nunca fiz isso Pô, louco, mentiroso É sério? Eu acho muito escroto Se ficar assim, ó Que bela coisa virtual Era pra ligar pra essa troca Eu acho que é isso, Ted Só pra finalizar Já fiz, nunca fiz Mentir nesse vídeo Desgarrão Acabou? Acabou Mas é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Pelo amor de Deus Deixa um like aqui nessa bosta Vai que No fim a gente faz o dois Sim, chega de mentira Acaba esse vídeo logo Tchau Você quer mais coisa? Quer criar o teu? Pergunta mais, tá engraçado Não vai pergunta então A menina que ele gostava Nossa, mas isso aí vocês dois fizeram Eu não Você não parece Nossa senhora Você pegou, não Pegou ela namorando Não Não, peguei ela namorando Você tá doido? Que dia na chala que vocês falaram que eu peguei ela Eu não peguei ela Comenta essa merda aí Você tá vendo logo Para com essa bosta É verdade, você vai pro motel com o Portuga Eu queria saber isso, mano Eu vou pro motel com o Portuga Eu vou pro motel com o Portuga